E aí pessoal, tudo bem? Olha só mais uma opção de um produto atóxico para acabamentos e superfícies como utensílios de cozinha, gamelas, enfim, tábuas de serviço, brinquedos, bordas de berços, enfim, uma infinidade de coisas onde você quer uma proteção atóxica, é fácil de aplicar e dessa vez um produto que não é oleoso, não tem cheiro e não é oleoso, que é esse cara aqui, ó, que é o Cristal Verniz da Wood Wood, é isso aí, ó, e esse verniz tem lá na loja Escuto Velho, tem um link aqui embaixo na descrição, tem um cupom de desconto de 5% também na descrição para quem interessar, gostar, e para os meus alunos tem 10% de desconto, só pegar o cupom lá no curso que você está matriculado, 10% de desconto, não é cumulativo, 5% por aqui ou 10% para os meus alunos através do curso, show? Beleza, então, vamos lá, vamos ver as características dele, a aparência dele e a aplicação e os resultados, para que serve, para que não serve, para o que eu indico, para o que eu não indico, bora lá então, bora para a peça. Bom, gente, ó, está aqui o nosso verniz, está aqui o produto, tá, ele é solúvel em água, então você pode utilizar a água aí para melhorar a sua aplicação, principalmente na primeira de mão, você pode usar a água como solvente, né, e agora a gente vai ver a cor dele, deixa eu só dar uma agitada aqui antes, isso, e ó, vamos lá, ó, está vendo, como todo verniz acrílico, geralmente todo ou quase todo, ele é meio leitoso e o acabamento é, fica incolor, tá, então, olha só, como é a primeira de mão, eu vou fazer uma, ó, isso aqui, ó, mais ou menos um, uma para um, tá, um parte para um, quanto mais você diluir, né, mais você vai ter um verniz fosco, tá, mais fosco, certo? Eu não quero ele tão fosco assim, e aqui eu vou fazer uma aplicação nessa peça aqui, e aí, ó, pincel, tá, é interessante que você tenha um pincel só para esses utensílios, assim, de cozinha, um pincel que seja para algo fosco, ó, é como se você estivesse passando água, para falar a verdade, ó, e ele vai acumular no fundo, ó, está vendo? Então, tem que ir passando, passar uma camada fina, é, passar duas a três de mãos, é importante, sempre em camadas finas, e deixar. Eu digo duas a três, mas nada te impede de passar mais de mãos do que isso, ó. Então, ó, como a peça aqui é côncava, se eu não fizesse espalhada aqui que eu fiz, o que que vai acontecer, ele vai parar no fundo, certo? E, detalhe, a peça tem que estar completamente limpa, tá, isenta, inclusive, de óleo, gordura, qualquer outra coisa. Ó, eu vou fazer uma aplicação aqui, como essa é a primeira de mão, eu vou fazer geral, depois eu levanto ali e coloco um copo sustentando. É isso, vou apoiá-la aqui numa, num copo, para deixar secar, um copo, até esse copo aqui mesmo. E a gente espera para dar a segunda de mão. Bom, a gente quer fazer só um teste para poder mostrar com vocês, ó, tem um pedaço aqui de angelim, tá, angelim. Eu vou aplicar um óleo mineral, só para vocês entenderem que a peça não pode ter oleosidade. Então, ela não pode ter acabamento, não pode ter oleosidade, não pode ter nada, ó. Óleo mineral. Ó. Vai nem dar tempo de absorver muito, hein. Então, ó. Vamos dizer que eu já fiz uma aplicação de óleo na peça, tá? Só para vocês entenderem que esse material, esse verniz, você não pode aplicá-lo sobre uma superfície que já tenha recebido óleo. A não ser que você retire o óleo, né, retire e lave, ou já tenha muito tempo que você tenha aplicado. Então, ó. Vou pegar um verniz aqui, ó, direto, sem diluição. Ó. Deixa eu passar com um pincel. Ó. Ó. Ó lá. Ele abre todo em gotas, ó. Ó. Ó lá. Então, ó. Olha, ó. Ó o verniz. É. Todo aqui na superfície, ó. Todo, ó. E olha que vocês viram, eu acabei de passar o óleo, né. Então, ó. E o que ficar aqui também depois, que por acaso secar aqui, se eu passar o dedo depois, ele solta. Porque ele vai estar na superfície. Certo? É isso. Só para mostrar para vocês. Ó. E aqui é o trecho sem óleo, ó. Título de curiosidade e demonstração, ó. Olha lá. Olha como é que ele já ancorou, olha lá. Ó. Olha lá. As gotículas formadas, olha lá. Ó. Todas as gotículas formadas. Aqui, ó. Todo bem espalhado e absorvido, ó. Bom, tchau. A peça seca, a primeira de mão. Ó. Como que ficou. Certo? Bem, bem legal. Tá vendo? Ó. Agora a gente vai para a segunda de mão. Eu vou usar a mesma solução ainda diluída, porque eu não quero passar muito disso aqui de brilho. Eu acho que está um brilho bonito, sabe? Assim, natural, vistoso. Aí aqui, ó. Onde eu apoiei, ó. Ficou umas marquinhas muito sutis. Eu posso dar uma lixada aqui também, que eu vou fazer agora. Uma lixinha para tirar as marquinhas. E é isso. Aí agora eu vou aplicar mais uma de mão. Virar e aplicar outra. Certo? É isso. Mesmo procedimento que a gente fez antes. Então, bora lá. Bom, Tio, ó. Tá aqui, ó. Duas de mãos passadas. Ainda tá um pouquinho... Tá seca o toque. Ainda não tá no ponto de uso. Mas já dá para a gente passar a mão, ver. Então, assim, ó. A gente vê o brilho que fica. Poderia ficar um brilho mais intenso se eu tivesse na segunda de mão não ter diluído. Então, a quantidade de brilho vai de acordo com a diluição que a gente faz. Ok? De qualquer forma, tá aqui. Ele cria uma película, cria um filme, né? É um verniz, tá? E eu quero mostrar para vocês agora. É como essa aqui ainda não tá apta para a gente fazer nenhum tipo de teste, né? Porque ela precisa ainda esperar um pouco mais. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu quero fazer um teste, ó. Mostrar um teste. Essa peça aqui, eu já apliquei. Tá vendo aqui? Aqui eu apliquei, ó, tá vendo que aqui é um IP e aqui eu apliquei sem diluição. Ó, vê que já tem mais brilho. Inclusive, ele acabou gerando aqui um pouco de grumo porque eu carreguei um pouco demais. Então, como em qualquer verniz, você corre o risco de ter grumos, ter marcas de pincelada. Mas agora eu quero mostrar para vocês aqui. A gente vai fazer um teste de resistência. Eu vou colocar a câmera um pouquinho mais perto para a gente poder fazer um teste de resistência aqui mecânica. Vamos tentar arranhar e ver o que acontece aqui. Bom, então, ó, tá aqui, ó. Tem pequenos grumos, mas foi erro na minha passada, que eu só pincelei mesmo porque eu queria fazer o teste que eu vou fazer agora, ó. Eu sei que ninguém faz isso, mas eu quero ver o que que acontece, tá? Então, ó. Ó. Eu sei que ninguém vai passar uma chave Phillips numa peça, ó. Ele arranha, ele tira um pouquinho de farelo, tem um pouco aqui na minha mão. Ó, vamos ver uma chave de fenda, ó. Tá vendo que agora dá para ver uns farelos, ó. Ó. Isso aqui é farelo de verniz, tá vendo? Ó, ó. Mas, eu ainda não cheguei. Agora que eu comecei, aqui nos pontinhos aqui, que eu sei que não vai dar para ver, que eu comecei a chegar na madeira. Então, quanto maior a camada que você tiver, maior a camada de proteção que você vai ter sobre a madeira. Tá certo? Então, é interessante não fazer uma de mão só, fazer umas duas. Ó. Ó. Aqui está com 72 horas de cura, que é a cura recomendada, tá? Então, ó. Batendo assim, ó. Está até ok. Está vendo? Ó. Ó. Tem uns pipocados aqui, mas pouca coisa. Eu diria que pelo tamanho da agressão que eu fiz. Agora eu vou fazer uns comentários finais com vocês. Bom, gente, olha só. Vamos fazer aqui umas rápidas considerações. Com relação à qualidade do acabamento, eu gostei, tá? Ele fica aqui ligeiramente com algumas marcas de pincel, mas é muito sutil, não acho que é tão problema. Também seria possível esperar ele curar, fazer um, passar uma esponja abrasiva, uma lixa 600 para cima e fazer um, passar uma cera, óleo não, tá? Porque óleo não penetra, então não adianta. A cera que cria uma camada superficial, até se você quiser uma coisa um pouco mais acetinado ou diluir mais. Então é possível. Dá também, inclusive, para fazer uma diluição em um recipiente maior e fazer por imersão, tá? Você pode, emerge a peça, para quem tem muita peça, emerge, põe para escorrer, certo? É possível também. Como qualquer verniz monocomponente, principalmente vernizes à base d'água, o tempo de secagem é muito sensível à temperatura e umidade ambiente, né? Então, vai depender mais, menos, enfim, do ambiente, tá? Em que situações que eu aconselharia a utilização desse verniz, tá? O próprio fabricante diz que não é interessante o uso para tábuas de corte, porque, como vocês viram, ele solta farelo no decorrer do corte e isso chega no fim a um polímero, né? Um plástico, né? Então, vai acabar ingerindo. Então, não é legal. Além disso, como vocês viram, ele acaba arranhando. Então, para que finalidades que eu utilizaria? Para uma tábua de serviço, para uma peça, uma gamela, que você vai fazer um manuseio de uma salada, você vai colocar umas frutas, como usar como uma fruteira, você vai fazer, sei lá, de repente, um porta-copo, ou você vai fazer algum utilitário, aonde você não vai ter realmente atrito com faca, aonde você não vai ter ali um manuseio tão intenso, eu diria que até de alimento em cima, eu não sei se... Assim, agora depois de curado, você pode manusear uma carne aqui, para temperar uma carne aqui. Está tudo bem, você pode utilizar para temperar, para cortar não, mas para manusear, ok, né? Mas para um brinquedo, eu acho que para um brinquedo é muito interessante, porque, por ser atóxico, né? Dificilmente uma criança vai arrancar farelo de um brinquedo, mas levar a boca é até bem comum. Então, eu acho que para essas situações ele é bem interessante, e a gente pode aí encontrar utilidades para ele no nosso dia a dia. Até mesmo para acabamentos de um móvel, de um banco, de uma cadeira, de uma mesa, você pode utilizar um verniz como esse, se você quiser realmente trabalhar com material atóxico aí, para um objetivo, está certo? Mas é isso, está bom? Ele, para muitas situações, ele não é a solução, mas para outras pode ser uma verdadeira opção. Então, tá jóia? É isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado. E é isso, vale a pena conferir, vale a pena testar, se isso atende a sua necessidade, tá bom? É isso só, a todos, um forte abraço, até a próxima, valeu, fui!